Olá, o meu nome é Cláudia Lopes, eu tenho 42 anos, sou casada e tenho um filho com 15 anos. E recorri à Isabela numa primeira fase para fazer uma análise corporal a mim, para eu, porque eu queria perceber mais de mim. E depois, no fundo, no decorrer deste processo, a Isabela acabou por fazer uma análise corporal aqui a todos os membros da família, ao marido e ao filho. E isso, de facto, fez toda a diferença e mudou a nossa vida. Porquê? Porque com esta análise corporal nós percebemos cada um quais é que são os seus pontos mais fracos, digamos assim, quais é que são as potencialidades e como é que nós nos podemos ajustar, como é que nós nos podemos comportar quando estamos na dor, também e trazer cá para fora as nossas potencialidades. No fundo, não é percebemos que não temos que mudar, nós temos é que nos ajustar para conseguirmos, no fundo, ter um relacionamento harmonioso. E, de facto, mudou a nossa vida porque nos respeitamos muito mais uns aos outros. Não é que não houvesse respeito, havia, se calhar, era incompreensão. Quando eu dizia ao meu filho, por exemplo, olha, não queres vir aqui para o sofá para estarmos todos a conversar e quando ele me dizia, não mãe, não me apetece, eu dizia, mas anda, porque agora estamos todos. E ele vinha quase por obrigação. E hoje eu percebo que se ele diz que não, então, que não, ele fica no canto dele. Eu respeito, no fundo, as necessidades dele. Tanto eu como o meu marido, respeitamos as necessidades dele e ele respeita as nossas. E isto, de facto, é aquilo que faz a diferença. Ninguém tem que se sentir obrigado a nada. E tudo acaba por funcionar melhor. Depois de ter entrado no programa Pais e Filhos, vai trazer ainda mais clareza na comunicação. E, de facto, eu aconselho a todos os pais que vivem aqui com problemas de comunicação com os seus filhos, ou porque eles não fazem aquilo que os pais querem, ou porque são as cabeças no ar, ou porque na escola não têm as notas que os pais querem. Tudo isto tem uma explicação. E o corpo explica, e a Isabela também explica muito bem como as crianças funcionam e como os pais também podem ajudar a criança e ajudar-se a si próprios. Beijinho a todos.